A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Vai se aproveitando que o esquentar é a que vai em Brasão Vai em Brasão Vai em Brasão Vai em Brasão O Batman quer que meus Atlantes lutem por ele? Como na vez em que o Superman me ordenou a invadir Metrópolis? Todos estávamos no lado errado daquela guerra O sangue do meu corpo só será derramado por Atlântida Não pelo mundo da superfície Você também é um de nós, Arthur Seu pai Ele era humano, mas meu dever é com a Atlântida Não confio em você, Jordan, nem nenhum ser da superfície Agora saia e diga ao Batman Fora dos meus oceanos E quando essa guerra bater a sua porta? Atlântida saberá se defender Talvez mais cedo do que você imagine Precisamos nos ajudar Vá, não quero que você me distraia Não, eu não vou embora Preciso lembrá-lo de quem é este reino? E aí, cavalo festeiro aqui Novamente no Injustice 2 Isso aí Trazendo aqui a continuação do modo história Do último vídeo que eu postei no canal Está na playlist Está aí na descrição Trago hoje aqui a terceira parte Terceira parte De Injustice E hoje estamos aqui com ele Raul Jordan Lanterna Verde Patrulheiro do Espaço Do setor 2814 2814 O Lanterna Verde da Terra Lanterna Verde Que na verdade É um nome que é compartilhado Por diversos personagens aí Do universo da DC Lanterna Verde Para você se tornar um Lanterna Verde Você tem que Primeiramente ser digno de tal De tal feito Para poder portar o anel Do poder O anel Da força de vontade Do espectro verde Você precisa ser escolhido Dentre os milhares de seres Daquele quadrante do seu universo As Lanternas Verdes Para patrulheiros aí Do nosso setor Do setor 2814 2814 Que é o setor que Abriga O nosso sistema solar Dentre eles Além Desse Lanterna Verde Que eu estou jogando O Raul Jordan Teve também Alan Scott Que foi o primeiro Lanterna Verde Do Raul Jordan Kyle Rayner Guy Gardner O Abin Sur Que foi o antecessor Do Raul Jordan Que ele morreu Passou o anel Para o Raul Jordan Tem até Mesmo no filme Na animação Do Lanterna Verde Também John Stewart E atualmente Com a nova reformulação Da DC DC Rebirth DC Renascimento Temos dois Lanternas Verdes Atuais São eles O árabe Simon Bass E a Latina Jessica Cruz Vamos dar uma olhada Aqui nos blocos Que o bagulho Tá louco aqui A gente Já perdeu Já começamos Feio Parte 3 Do modo História De Injustice Vamos pra cima Agora da Alphaman Alphaman Que é um dos personagens Mais apelões Do jogo Continua com O seu estilo De ataque Do Injustice 1 Esse ataque Que ele deu Base agora Bem do Injustice 1 E o Lanterna Verde Não mudou muito O gameplay Também não Do Injustice 1 Pra cá Ele ainda tem Um pouco Mesmo das repetições Dos golpes Seria legal Eles terem colocado Outros personagens Novos Personagens inéditos Eles colocaram Poucos Dessa vez E os mesmos personagens Que eles repetiram Eles continuaram Com a mesma repetição De golpes Até porque não tem muito O que mudar Na verdade O Lanterna Verde Na década de 60 Pra ele Ter um pouquinho Mais de popularidade A editora resolveu Colocar ele Nas histórias Junto com O Arqueiro Verde Como se fosse um parceiro Do Arqueiro Verde E foi lá Nas histórias Do Arqueiro Verde Fazendo dupla Com Oliver Queen O Arqueiro Verde Que assim Ele conseguiu Ganhar mais popularidade E ser mais conhecido Ali no meio Dos heróis Tá aí O especial dele De novo Transformers Transformers do Lanterna Verde É isso aí Deu ouvidos A razão Arthur Desculpe Eu Não vim aqui Para lutar com você Isso é exatamente O que aconteceu aqui Primeiro cortam As comunicações Depois Eles invadem São seus oceanos Mas também É meu setor Deixe-me ajudá-lo Ah Cumpra-me Cumpra-me Pensei que a única pessoa do regime Para torturar aqui Seria o Aquaman Mulher Leopardo Vamos direto ao assunto A Mulher Maravilha Está escondida Talvez aqui embaixo Diga-me Onde está Sua amiga Amazona Você não soube Não sou mais amigo dela Nem a Atlântida Mentira Não preciso de um laço dourado Para fazer você dizer a verdade Bom Vamos lutar aqui Com a Arqui-inimiga Da Mulher Maravilha Mulher Leopardo Está muito Da hora Os gráficos dela Ela está bem Desenhanhada O design dela Está muito De um laço dourado Dentre os poderes Que o anel do lanterna verde Que é considerado Por muitos Como a arma mais poderosa Do universo Dentre os poderes Que pode ser conjurado Por meio da força De vontade São eles A construção de energia Geração do campo de força Geração de tampões mentais Para bloquear Até a comunicação telepática Blocação de objetos Você pode levitar os objetos As luzes Capacidade de movimento Rápido O voo Em velocidade super incrível Além da velocidade da luz O voo Como também Os anéis Olha só que legal Os anéis Podem hackear Os computadores Podem interagir Com computadores E pode traduzir Praticamente Todas as línguas Existentes No universo Verso que Na DC Os guardiões Do universo Que Resolveram Dividir o universo Em 3600 setores De novo Perdemos aí Caraca Tá foda Os guardiões Do universo Dividiram O mesmo Em 3600 setores Para assim Então Eles poderem Terem o controle E conseguirem patrulhar Com a tropa Dos lanternas Terem Cada lugar Com seu devido cuidado Conseguir cuidar De cada Canto Da Daraxia Cada canto Do universo Dar o seu devido cuidado E para isso É selecionado Em cada canto Desses universos Nos planetas Onde contém Vida inteligente É selecionado Pelo anel Aquele indivíduo Que tem A maior força De vontade De todos Ali ele será Eleito O protetor Daquele setor Daquele setor Inteiro Do universo No caso Do Hal Jordan Foi ele O escolhido Aqui na terra O Hal Jordan Que já teve Suas Suas fases Conturbadas Assim como Todo super grande Super herói Ele que já foi Controlado Pela Pela energia Amarela Do medo Do sinestro É possível Ver isso No último jogo Da série Do Injustice Você começa Jogando Contra Amarela E depois Com o tempo Ele se redime E volta Atrás Com as suas escolhas E acaba Voltando Com o anel Do poder Como foi dito No último vídeo Também Ele foi possuído Pela entidade Amarela Se tornando O próprio Paralax E aí Quando ele Se tornou Paralax Ele deixou De ser Lanterna Verde É claro Se tornando Lanterna Amarela E então Os Guardiões Do Universo O Gunted Que é o guardião Um dos principais Elegeu O Kyle Rayner Para ser Lanterna Verde Substituto E o Lanterna Verde Atual Ao O Val Jordan Na Liga da Justiça O que acontece Ele é Piloto de avião Piloto de Aeronave De jato Por falar De avião É pouca coisa Porque esse cara É piloto Por isso que Quando ele Recebe o anel Ele tem uma Facilidade incrível Melhor que os outros Melhor que os demais Em conseguir Voar Tanto que Como os outros Lanterna Verde Quando Adquirem um anel Para eles É uma dificuldade Imensa De conseguir voar E eles perguntam Por que Quando Respondido Pelo Lanterna Verde Hal Jordan Simples Eu nasci voando Cresci voando Então é Fácil Agora vamos Aqui contra o Bane Esse visual Cheio de veneno Na veia Vamos para cima Dele Sua luz Está apagando Eu estou Dando conta Boa Quebre isto Estamos trancando os portões Mas a luta não acabou Hel Desculpe Eu estava Em outro lugar E agora Como vai ser Você se arriscou Por Atlântida Talvez você seja De confiança Você vai ver Não posso Meu lugar é aqui Defendendo meu povo Lanternas vermelhas? Lanternas vermelhas? Agentes da vingança Agentes da vingança Movidos pela raiva Não se preocupe Eu cuido dos dois Anel com anel Boa sorte Você andou confundindo minha cabeça Não é Trócitos As lanternas amarelas de sinestro assassinaram milhões E as vítimas Exigem vingança Você pode ter banido os anéis deles Mas não foi absolvido Você não é o primeiro a me dizer isso Dekstar Gostaria de dilacerar seu coração E deitar em seu sangue Mas sinto algo especial em você Uma chama de arte Uma chama De raiva O que está fazendo? O que é essa? Essa raiva Você pode até vencer seus medos Mas ainda é um traidor dos lanternas verdes Peril seus aliados Será que um guia vai se perdoar? Não Consigo Feita o calor No dia mais claro No dia mais tença Pegar minha vingança Seja um lanterna vermelha Mal sucumbirá ante a minha presença Quando o poder do lanterna verde Enfrentar Você tem razão Você tem razão Eu realmente me odeio pelo que fiz Mas minha vontade é mais forte que meu ódio Oh yeah E aí surgiu Atrocitos O líder dos lanternas vermelhas O Atrocitos que tem uma história bem bacana Ele se tornou lanterna vermelha Quando os guardiões criaram os sentinelas Que são como se fossem androides Robôs Que o que acontece? Eles foram feitos pelos sentinelas Os líderes dos lanternas verdes Para patrulharem o universo Antes mesmo de existir a tropa dos lanternas E o que acontece? Como toda inteligência artificial Como toda máquina Acaba se rebelando Nas histórias E eles entenderam que lá no universo Onde havia o planeta do Atrocitos O planeta Esmalte Precisava ser dizimado Precisava que aquela população que ali vivia Precisava ser dizimada E foi assim que os sentinelas eliminaram O planeta do Atrocitos E ele sendo um dos únicos sobreviventes Era tanta a raiva que ele sentia Que ele acabou despertando o interesse Da entidade do Anel Vermelho E assim ele acabou se tornando o primeiro Lanterna Vermelha E acabou contaminando todos os outros Acabou gerando a tropa dos Lanternas E ele tem esse gato aí que segue ele É bem interessante O gato também é uma Lanterna Vermelha O gato que se chama Dexstar Seu mundo se incendeia quando virar pó Você implorará por vingança Os Guardiões não precisam saber disso A fase pet está concluída A defesa da terra está irreversivelmente comprometida Inicia a contagem Inicia a contagem A defesa da terra está Aăng Clare A A A Então clarify A A CIDADE NO BRASIL 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 E ele sai voando daqui. Estou... soñando. O plano é o seguinte, um cuida do Adão e o outro reinicie os geradores antes que o Superman escape. Um plano ruim. Tá aí. Agora eu podia ter escolhido entre nuclear e besouro azul. Eu peguei o besouro azul porque gostaria de falar um pouquinho dele aqui. Também ele tem uns ataques bem mais maneiros aí. Ele tem uma jogabilidade bem bacana. Meio tecnológica aí. Com a sua armadura alienígena. Que é isso mesmo. O besouro azul utiliza dessa armadura aí. Que ela é de origem alienígena. O besouro azul, o nome dele é Jaime. Jaime Jaime. Mexicano. Que quando recebeu essa armadura. Que na verdade é um escaravelho. Durante uma escavação. Lá no... Em El Paso. Aqui no México. Ele recebeu esse escaravelho. Achou ele. E o mesmo ficou alojado na sua coluna. Ele grudou na coluna, né. Do Jaime. E... Se transforma aí nessa armadura. Inteligente. Com tecnologia alien. Toda vez que ele corre perigo. Que ele vai lutar. A armadura ela... Aprimora os seus poderes. De acordo com o tempo que ela vai sendo utilizada pelo usuário. De acordo com as habilidades que ela vai aprendendo. Ela vai evoluindo também. Vamos voltar. Trancar a cela do Superman. Os padrões do Coroa caíram mesmo. Vocês estão desesperados para impressionar o Batman. Por quê? É um fraco. Se seu pai é fraco... O que dizer... Puxei da minha mãe. Vou dar uma lição nesse moleque. Espero nunca ter um filho como você. Eu fui o filho perfeito. O Batman não levou dinheiro para ser meu pai. E é até uma ironia, né. Ver o Damien Wayne aí vestindo... O traje do Asa Noturna, né. Porque... Pra quem não sabe. Nos quadrinhos do Injustice. Quem matou o Asa Noturna foi ele, né. O Superman... Bem naquela cena inicial que o Superman vai até o Arkham. Pra poder retirar os presos perigosos de lá. E aqui no jogo o Damien acaba matando o Victor Zaz, né. Acaba matando ele. Cortando a garganta. Só que nos quadrinhos da versão original ele mata o Dick Grayson, né. Que tá como o Asa Noturna original. Com a roupa azul e tudo mais. Mas ele não mata por querer. Ele mata sem querer. Ele joga o bastão do Robin na cabeça do Dick Grayson. Que acaba tropeçando e caindo de costas. Batendo a nuca. E quebrando o pescoço em cima de uma pedra. E daí desde então o Batman meio que renega o Damien nas histórias do Injustice. E ele fica do lado do Superman. Como eu disse, o Besouro Azul ele é um herói bem bacana. Ele aparece naquele desenho do Batman, os bravos e destemidos. E essa armadura dele vai evoluindo conforme o perigo vai aumentando. Conforme os inimigos vão mudando que ele tem que enfrentar. Fui eu sair. Fui eu. Cara. Outro creptoniano? Você me reconhece, Carl? Meus pais guardaram sua imagem na nave. Você é minha protetora. Lamento o atraso de décadas. Você e eu deixamos Krypton ao mesmo tempo. Mas a explosão desviou a minha roda. Imensamente. Você não envelheceu nada. E persona? Enquanto você estava crescendo, eu dormia. Achei que não mais veria familiares. Alguém com meus olhos. Meu sangue. Você conheceu meus pais. Eles o amavam muito, Carl. Diana precisa de ajuda. Ciborgue, quanto tempo? Livre mais cinco minutos. Depois as luzes apagam. Eu não quero deixar você. Está ali. Ela não é demais pra gente. Quem demoliu sua confiança? Kriptonianos a demoliram. Então, o Batman confia na gente. Devo elogiar o Palmer. A criptografia do pessoal dele é pra valer. Mas nada que eu não desfaça. Victor! Atrás do que? Qual é o seu ponto de função, Ciborgue? Eu não perdi. Eu não perdi. Geradores de Sol Vermelho Precisamos reativar o console antes que o Superman recupere os poderes Chega de amadorismo, novatos Eu cuido dessa É, e vamos enfrentar aí o Ciborgue, né? O que que acontece? Na nova formação aí dos jovens titãs O Ciborgue, ele saiu Agora ele faz parte da Liga da Justiça E meio que para substituir eles Os produtores, né? Os escritores colocaram lá o Besouro Azul Sim, o Besouro Azul agora ele faz parte dos novos titãs, né? Dos jovens titãs Junto com o Robin, o Tano, o Estelar e o Kid Flash Tem inclusive Uma animação bem bacana Onde o Besouro Azul Ele luta junto com os jovens titãs Contra a Liga da Justiça Isso mesmo, eles lutam contra a Liga da Justiça O nome da animação se chama Liga da Justiça vs. Jovens Titãs Bem bacana e mostra bastante desses heróis secundários aí, né? Que fazem parte dos jovens titãs E outros nichos em ação Dá pra ver bastante poderes eles As animações da DC não tem para ninguém, cara Os filmes deixam até a desejar um pouco Mas em relação às animações A DC tem as melhores Cada vez uma melhor que a outra Tem uma animação recente Que lançou agora em 2017 Se chama Liga da Justiça Sombria Bem bacana e vale a pena assistir Que conta a história do Constantine, John Constantine Monstro do Pântano e Zatanna Bem bacana, uma história bem descontraída Vale a pena conferir depois E atualmente os jovens titãs lançou o Contrato de Judas Que é a adaptação animada De uma das melhores sagas Que já existiram para os jovens titãs Sou sua única chance É o seguinte, Superman Batman pediu a nossa ajuda Ele não nos convocou Nem pediu juramento de lealdade Nem ameaçou nos prender Ele não faz tudo o que é preciso Por isso vai falhar Fique longe dele Kriptoniano, hein? O professor sabe como lidar Você é tão pior? Ainda sim E isso vai parar Kriptonianos Não se rendem Libertaremos, Kalel Queira ou não Vamos trocar de duplas Precisamos da ajuda do Kal Você não sabe do que Brainiac é capaz Não Mas sei do que o Superman é capaz E bora lá Contra a cara Cara ou coragem Contra a super girl Super girl Meio que tem uma porrada nessa Piranha Aqui que no No mundo do Injustice Injustice Eita porra Esse ataque dela é foda No mundo do Injustice Aqui do jogo A cara Zor-El Veio Ainda grande Pra cá Pra terra E ela Acabou Batendo a nave Ficando em coma Ela ficou em coma Quando bateu a nave No Nas partes geladas Do planeta E quem encontrou ela Foi o Adão Negro Encontrou ela e levou Lá pro começo do jogo Onde ela ficou junto Com a Mulher Maravilha E ele Em Kandak A terra mágica Dos deuses Libertaremos Kalel Queira ou não Vamos acabar com isso Em geral eu não gosto de machucar ninguém Mas depois daquela Criptonita Você vai se machucar E é E esse aí é o Nuclear Um dos personagens bem bacanas aí Não secundários Bem aí Faz parte aí Do universo Das séries De TV da DC Flash Arrow Supergirl É um personagem bem bacana Ele que Uma junção de dois personagens em um Doutor Stein E o Richard Richman Lá vamos pra cima deles Boa Tem uns golpes de Longa distância bem bacanas E tem três tipos de variação de luta Olha ali embaixo No meu Na minha barrinha de especial No lado tem o O bônus Eu posso mudar pra Um dos três Tipos de variação de luta Fogo laranja Que é esse aqui Fogo amarelo Fogo azul E o fogo vermelho Nossa Mas olha onde ela levou a gente Pra dar uma voltinha no sol Eita porra Supergirl Tá bem difícil Aqui Bem complicada De jogar com ela Mas vamos lá Ela merece Especial Só pra finalizar Com essa vagada Onde está a mulher maravilha Inconsciente Não a veremos por um bom tempo Devia ter se rendido Ei Vocês derrotaram uma kriptoniana Você lutou bravamente Mas essa batalha acabou Você quer que eu faça o que? Professor Isso é doideira Talvez dê pra controlar Mas Você tá certo Não tem outra opção Cai fora daqui Jaime Jesus Cristo Jason Você vai nos explodir? É o único jeito Agora vai Sai Todos vocês Ou vou ganhar o bronzeado Da pior maneira Você prefere destruir Metrópolis A libertar o Superman Eu salvarei Lá vem o homem O mal da porra E pensando bem É melhor mesmo Destruir tudo Do que ter o Superman de volta Porque pelo amor de Deus O Superman Como Tirano Líder de todo o mal É complicado Quem é você? A prima superprotetora Do Superman Você tem muitos segredos Mas não suporta Quando não te contam Não é? Vamos pessoal Não pode derrotar Brainiac Bruce Você tem razão De Não Nós Estamos terminando por aqui Vamos ficando aí Com o final Do vídeo Finalzinho Da história Parte 3 Injustice E voltamos logo mais Com a continuação Até mais Aqui no canal Do Cavalo Festeiro Pronto para deter Brainiac Por quaisquer meios necessários? Com os meios que tenho Qual é o plano? Você está sempre Três passos à frente Salvar o mundo Basta por enquanto Eu nunca mais Volto naquela cela Beleza então Resolvemos isso mais tarde Falou Agora o mundo precisa de mais E até mais É isso aí O Super está livre O que será que vem a seguir?